Bom dia, sou o professor Salvador, aluno do Prof. Mat, pelo Estudo Federal do Piauí, Campus Floriano. Estou aqui para resolver uma questão de geometria, orientados pelos professores Dr. Ezequiel e Mestre Ricardo. A questão é do capítulo 9 do livro-texto, seção 9.1. A questão é a 9.3, que diz o seguinte. Um aviador está a uma distância H da superfície da Terra, que vamos supor ser uma esfera de raio R. Sendo S a porção total da superfície da Terra, que é vista pelo aviador, calcule essa porção S em termos de R e H. R, o raio, e H, a distância do aviador à superfície da Terra. Então, vamos lá. Então, de acordo com o enunciado, nós temos a seguinte situação. Então, está aqui a nossa ilustração de o seguinte. A Terra, que é a nossa esfera signo de raio R e centro O, certo? Suponhamos que o aviador esteja aqui, observando a Terra formando esse ângulo, não é isso? Onde AB é tangente à Terra, ou seja, a nossa esfera, e AC também. Logo, AB forma esse ângulo reto aqui com BO, onde é o raio da esfera. Temos também que T é o pé da perpendicular abaixado de A e pertence à esfera. E H é a distância do aviador à superfície da Terra. Temos também que esse círculo gama de centro P e raio R, certo? Foi feito a partir do corte do plano alfa na esfera, formando a nossa calota, que é a poção visualizada vista pelo aviador. Então, nós temos o seguinte. A distância onde essa calota esfera que foi formada, a distância em que o corte foi dado em relação ao centro, é a distância de P, o centro do círculo, ao centro O. E essa distância, nós vamos chamar essa distância PO de D. Então, nós temos que PO é igual a D. E também nós temos que TO é o nosso raio. Nós temos que TO é R. Daí, nós temos que essa distância de T até P, essa distância de T até P, é o nosso raio menos a distância D. Então, esse TP é o raio R menos a distância D. E ainda, nós temos que AT é H, A, vamos notar aqui, AT é a distância H. E de A até O, de A até o centro O, é o H mais o R. O R mais H é o raio mais a distância H. E como vimos que o S, a poção vista pelo aviador, é uma calota esférica, então é uma aplicação direta do cálculo diário da calota esférica. E o cálculo da poção S da área dessa calota esférica é dado pela fórmula 2 vezes π vezes raio, vezes o raio menos essa distância D. Então, vamos lá, vamos aplicar a fórmula para achar essa área. Só que ele quer a área em função do raio e de H. Então, nós temos que achar D em função de R ou H. Não é isso? Para isso, nós vamos usar o seguinte, nós vamos usar em ABO, nesse triângulo ABO, nós vamos usar uma relação métrica. Qual é a relação métrica? Aquela que diz que o quadrado no cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. E onde é que eu vejo? Visualizo ela aqui. Se o triângulo ABO é retângulo em B, a hipotenusa é AO, nós temos que BP é a altura desse triângulo ABO. Por quê? Porque BP está bem aqui, ele é perpendicular a AO. Então, BP é a altura. Então, eu posso pegar aqui, meu cateto BO, meu cateto BO, eu posso pegar meu cateto BO ao quadrado, é igual à minha hipotenusa AO vezes a projeção desse cateto, que é D. A projeção sobre a hipotenusa é D. Então, D vezes AO. D vezes AO. Certo? Então, aplicando essa relação, nós temos que BO é raio. Então, nós temos raio ao quadrado. E OP aqui nós já colocamos, que é a projeção D. e AO, nós temos que AO é o raio mais H. AO é o raio mais o H. Isso? Então, daqui, dividindo tudo por R mais H, dividindo, ó, dividindo tudo por R mais H, fazendo divisão por isso aqui, ó, vai nos restar o quê? Que D é igual a R ao quadrado sobre R mais H. Então, achamos o D em função de RH. Agora, é só substituir aqui, ó, na nossa fórmula e achar a poção vista pelo aviador. Substituindo, S é igual a 2π vezes o raio vezes R menos a distância D. Substituindo, S é igual a 2π vezes o raio vezes R menos a distância D, que está aqui, ó. É isso, ó. R ao quadrado sobre R mais H. Beleza? Trabalhando a nossa fórmula, colocando aqui no mesmo denominador, essa diferença de parênteses, nós temos que 2π vezes R, vezes, aí, ó, multiplicando aqui R vezes R mais H, nós temos R vezes R, R ao quadrado, R vezes H, R, H, menos R ao quadrado. Então, nós temos isso aí, sobre R mais H. Continuando aqui, fazendo nossos cálculos, observe que esse R ao quadrado com R ao quadrado, ó, são opórcios, então, cancela. Então, sobrou 2πR vezes RH sobre R mais H. Agora, consertando, nós temos o quê? R vezes R, R ao quadrado, vezes H sobre R mais H. Então, ele queria a porção S vista pelo aviador, essa porção vista pelo aviador, que não é nada mais do que uma calota, né, esférica. Então, aplicamos a fórmula da calota esférica e encontramos a área dessa porção em função do raio da esfera e da distância H que ele se encontra da esfera, da superfície da esfera. Da esfera. Então, valeu! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!